Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Leopoldina por porte ilegal de arma de fogo e também receptação de veículo com queixa de roubo ou furto. Vamos assistir aí! A pistola calibre 9mm e o revólver calibre .38 foram localizados dentro de um carro com placa do Rio de Janeiro. O veículo passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Leopoldina quando foi abordado. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motor do carro era roubado. Ele foi levado para o pátio da Polícia Civil, onde vai passar por perícia, para avaliação de outros possíveis sinais de adulteração. O carro era conduzido por um rapaz de 25 anos, no carona uma mulher de 23. Os dois foram levados para a delegacia por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a PRF, o suspeito informou que foi contratado para entregar as armas em Leopoldina, mas não soube afirmar quem iria receber o material.